Eu hoje acordei tão triste Tive logo um pressentimento Logo depressa eu pensei Em você que uma carta fosse me escrever Tão logo assim que eu pensei Uma carta me apareceu O carteiro comigo brincou É uma carta de seu grande amor Fiquei tão emocionado Fui abrindo pra poder saber Se ainda era com muito amor Que a mim escrevi outra vez Bruscamente ela escreveu-me Que de mim já havia esquecido Que eu pudesse também lhe esquecer Pois amava outro alguém escondido Eu fiquei tão triste No meio da frase Sem saber o motivo Ah, meus olhos choraram De saudades de você Tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri